Eu vim com a expectativa de aprender conceitos de liderança, isso que a gente chama de liderança adaptativa. Eu vim achando coberto dos conceitos que eu já carregava e dos conhecimentos que eu já carregava. E a primeira coisa que eu tive que aprender na semana foi largar tudo. Tive que aprender a desconstruir tudo o que eu sabia para me permitir a reconstruir. E isso foi muito difícil. Eu acho que tanto quanto eu, quanto outros ator, mas sofreram muito durante a semana para poder quebrar esses conceitos de aprendizado que tinha antes, para a gente reaprender a aprender. Foi uma semana muito dura, mas incrivelmente gratificante. Acho que a expectativa inicial era sair daqui com mais conceitos de liderança, mais conceitos de como exercer influência, autoridade ou tudo aquilo que eu já vinha carregando um pouco e achava que sabia fazer um pouco. Eu acho que hoje saio daqui aprendendo a ouvir pessoas, ouvir genuinamente o que elas querem dizer, não o que eu quero ouvir, compartilhando um pouco desse, empurrando a pessoa um pouco para o ponto de desconforto onde ela vai se desenvolver e se permitir a desenvolver e se desconstruir, assim como eu experimentei aqui dentro. Acho que essa é a minha missão agora, vou fazer as pessoas se reconstruírem ali fora. Eu quero dizer para as pessoas que venham dispostas a receber isso, dispostas a se permitir a desconstruir e que deixem todos os conhecimentos que ela tem ali fora para poder se abrir a um novo aprendizado. Parece até um clichê, um pouco de clichê a gente falando desse jeito, mas é porque é bem diferente. Então acho que tem que experimentar para entender o que se passa aqui. Recomendo que todos façam o curso. Recomendo que todos façam o curso.